É com pesar que informamos o falecimento de uma das maiores cantoras do Brasil. Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. Ela havia dado uma pausa em shows após passar por uma cirurgia para retirar o nódulo na fossa nasal direita. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador. E foi a voz de clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total. Foram 57 anos de carreira iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou Eu Vim da Bahia, Samba de Gil, sob a origem da cantora e do compositor. Três anos depois, veio outros clássicos, Baby, de Caetano Veloso. A canção foi feita para Maria Bethânia, mas Gal a lançou em disco e a projetou no álbum Manifesto da Tropicália. Divino Maravilhoso, de Gil e Caetano, foi outra da fase tropicalista. Ao longo dos anos 60 e 70, ela seguiu misturando estilos. Dedicou-se ao swing de George Ben-Jor, com que pena, ela já não gosta mais de mim. E foi pelo rock com o cinema Olímpia, mais uma de Caetano, Meu Nome é Gal, de Roberto Erasmo. Serviu como carta de apresentação unindo o jovem guarda de Tropicália. Realmente é com muita tristeza que informamos o falecimento de Gal Costa. Uma das maiores músicas brasileiras, uma cantora reconhecida internacionalmente. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, a todos os fãs e a todos os amigos. Que Deus console a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.